A gente vai trazer agora uma situação de alguns adolescentes que fugiram aqui da unidade sentenciada da nossa capital. Adolescentes que foram levados para lá por cometer crimes, acabaram fugindo e a gente confere essa história agora no Rondônia Urgente. Seis adolescentes com idades entre 16 e 17 anos fugiram da unidade de internação masculino sentenciado 2, localizada na Avenida Amazonas, no bairro Escola de Polícia, na zona leste de Porto Velho. De acordo com os servidores aqui da unidade de internação, eles flagraram esses adolescentes correndo pelos corredores tentando fugir. Os agentes então tentaram impedir a fuga, mas os infratores estavam armados com chunchos, que são umas armas artesanais e também com algumas barras de ferro. Conforme o denunciante, os agentes não possuem a quantidade de material de contenção adequada para todos os servidores. Ele informou ainda que possuem apenas um spray de gengibre e tonfas, que são os cassetetes. Acredita-se que houve a participação de um comparsa dos infratores que estava esperando do lado de fora da unidade em um carro. Alguns dos adolescentes são integrantes de facção criminosa, o que aumenta consideravelmente o risco aos agentes que atuam na unidade. A reportagem entrou em contato com a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo e questionou sobre a fuga e também sobre a falta de armamento para os agentes. E então, essa fundação nos encaminhou a seguinte nota. Em nota, a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo informou que atua conforme a Lei 3.230 de 2013, que proíbe o uso de armas de fogo dentro da unidade, em conformidade com a Portaria 673 de 2022, que regulamenta a utilização da tecnologia não letal na política da socioeducação, com os equipamentos de contenção utilizados, incluindo tonfa, algemas, escudo, spray de gengibre, entre outros. A nota informou ainda que os agentes aqui da unidade de internação seguiram todos os protocolos das etapas de segurança, mas infelizmente não foi possível evitar a fuga. Olha, essa é uma situação muito complicada, porque beleza, a lei é lá de 2013, né? Mas aí não tem como atualizar essa lei, porque os agentes ficam sobre o perigo constante desses adolescentes, né? Por quê? Ah, porque o adolescente tem que ter um cuidado com o adolescente. Mas aí se o adolescente cometer o crime e matar um agente ali, como é que o agente vai se proteger? Então é inaceitável que os agentes que realizam esse trabalho, que ficam ali realizando esse monitoramento, não estejam devidamente equipados com armas para se proteger, sabe? A gente tem que levar isso, esse assunto tem que ser discutido, porque um spray de pimenta, um cassetete, não é o suficiente para esses agentes se protegerem e garantirem a segurança do outro. Infelizmente, a verdade é essa. O que eles usam não é o suficiente, sabe? Isso tem que ser levado em consideração, é a mesma situação de um presídio, sabe? Lá no presídio, o que os agentes usam? Armas, sabe? Algemas, normal. Então a gente tem que começar a falar sobre isso, essa lei tem que ser revista, sabe? Porque são vidas ali que estão em jogo e o adolescente que está ali, o infrator, tem que falar infrator, não pode falar criminoso, o adolescente que está ali cometeu crime, cometeu homicídio, para ele, for para cometer mais um, ele vai fazer, ele não está nem aí. E aí como é que fica o agente? Como é que fica a segurança do agente, a família do agente? E aí? Por isso que a gente tem que falar, debater sobre isso, nossos representantes têm que colocar essa pauta no meio aí para ser discutida, porque não dá para ficar da maneira que está.